Oi gente, surpresinha, eu sei que vocês gostam. Não é surpresa, não é surpresa, lá lá lá. Finalmente ele vai comprar a Mimi, lá lá lá. Isso mesmo. Eu vou comprar a Mimi. Tem, dois, cinco, três. A Mimi é muito bonitinha, gente, olha a carinha dela, a bochechinha rosada. Ai, que fofo, só que ela mata. Ela mata? Mas ela não pode matar, ela é boazinha. Oi, Static, sabe por que a Mimi é legal? Por quê? Porque você tem que parar de mimimi. Pai, a gente vai traidor ou player agora? Pois é. Ah, vai traidor primeiro. A próxima é infection, daí se você morrer, a gente vai ver a Mimi. Aham. Não quero saber de traição aqui hoje, hein. Amar o Aiyotei Haydeheri. Que? Eu tô traduzindo aí pra vocês. Ah, o Static não é, isso eu sei. O Static é a nossa amiga engraçada. Ô, Jo, você pode parar de falar, por favor? É, Jo. Cala a boca, Jo, meu Deus. Quem era que eu tava falando? Ué, cadê a madeira? Alguém pegou aqui já? O Jo fica gritando no ouvido dos outros. É tudo culpa do Jo. Ai, tem um rato aqui. Tem um rato aqui. Ah, rato, rato. Tem um rato aqui. Boa, Static. Dudu, vamos lá. lançar um desafio pra galera de deixar o like no vídeo antes da gente descobrir quem que é o traidor da traição tradicional. É. Vamos lá, galera. Todo mundo deixando like no vídeo. Ai, que o bicho tá aqui. Socorro, gente. Olha, a Peppa tá atrás do piano. Corre. Sai. Ai. Jô, sai de trás de mim, Jô. A Peppa tá atrás do piano, gente. Nossa, Aziz, me deu um susto. Oi, Du. Oi. Oi. Eu sei que não é também. Meu, eu não achei nada ainda. Sério, isso. Achei uma munição. Não achei nada também. O que é uma munição? Uma arma azul faz mal tempo, já. Uma arma azul não, uma faca. Uma faca azul. A porta azul ali, meu Deus do céu. Já passei por ela 15 vezes. A faca, Jô. É a faca azul. A faca azul? É a faca azul. É diferenciada. Como assim, Jô? Ó, o Vitor azul passou muito perto de mim. Olha aqui, Biana. Ajuda aqui. Cadê? E ajuda aqui. Pega ali o negócio ali, a chave de... De cabra? Nem sei lá como é o nome daquilo. Chave de cabra. Peguei, peguei. Pegou? A chave azul você já usou, né? Gente, o Biano tá me seguindo. A chave azul eu usei mesmo. Se eu morrer, o Biano. Se o Biano tá me seguindo, eu fui pegar a chave de cabra, cara, louco. Chave de cabra. Chave de cabra. Socorro. O Jô que falou, eu aprendi com ele. Chave de cabra? Chave de cabra. O que é o lugar que tem o negócio amarelo? Eu peguei. É o Biano! É o Biano! É o Biano! Ó, dedo duro. Vem que dedo duro. Dedo duro. Ah, peguei. Ah, não! Eles deram o botão! Ah, mano! Mentira, o Biano! Realmente eu consigo falar quem é. Matei treguido, meu amigo! E agora o Vitorzum? Boa, o Vitorzum também morreu. Nossa, mas o Biano lagou tudo, galera. Lagou tudo? Acho que é por causa da Peppa matando o Vitorzum, que lagou tudo aqui pra mim, pelo jeito. Quem que tá faltando agora? Tem, errei. Meu Deus do céu, meu amigo! Só tá o homem tá errando, meu amigo! Boa, Sr. Vitor! Aí eu vou tudo, sabe? Calma, calma, vamos conversar. Erra mesmo, Sr. Vitor. Erra porque errar faz bem pra saúde. Faz bem, Biano, pra saúde errar. Vem aqui comigo. Vem, Sr. Vitor. Só falta você, meu amigo. Ele vai te dar... Ele vai te dar robux, Sr. Vitor, se for com ele. Só faltava você, meu amiguinho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vai, mano! Vai, vim! Que que foi isso, meu Deus do céu? Eu não entendi. Quem ganhou? Quem ganhou? Não sei. Também não sei. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu matei o Biano, só que ele me matou ao mesmo tempo. É, eu matei o Biano, só que ele me matou, não entendi foi nada. Eu não entendi. Vai dar pra aí, galera, bora. Já bem play. Vamos pra mais uma. Tá bom, Itália. Aconteceu o que aconteceu. É isso aí, vocês viram no vídeo, não viram? É. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Porque não viu quem viu. Vamos play, player, 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 vai ser o Dudu Beteru! P-p-p-player? Foi eu! Ô, louco, ó Zizi! Zizi, levanta aí! Galera, lembrando que eu tenho a nova Peppa, hein! E você? Não! Ele tem! Peppa! A gente vai fugir da nova Peppa, legal, gostei! Não! Vamos fugir da minha! Dudu, lembrando que ele nasce ali, ó Perto da porta branca, hein Cuidado Eu não nasço em lugar nenhum Nasce sim Eu coloquei madeira pra você vir até mim, tá? Tá bom Chega aí O Biano é tão humilde, mano Sai daí, Dudu Você gosta de passar por aí, né, Dudu? Eu gosto de dar oi pro Ratinho Cadê o Ratinho? Volta, senhor Victor Oi, Ratinho Tô voltando Tchau, Ratinho Vem aqui, meus amigos Eu queria dar um abraço em vocês Tô com saudade Não, sem abraço Nós queremos ir embora daqui Vem aqui, Biano Seu abraço não é legal Ah, tá, então Beleza Beleza Que? Como assim? Como? Como assim, mano? Dá pra parar de conseguir, Static? Você viu o meu som? Não, mano, não Eu não vi, infelizmente Ele me cercou ali dentro E eu consegui dirbar ele ainda Sério? Consegui Aê, vem me pegar agora, Static Pode ir não, Static Pode ir Ai, Static Ah, o Dudu morreu? Eu morri Quem será? Calma, pessoal Porque vocês já sabiam Ah É o Dudu mesmo, gente Já coloquei a madeira Vamos fugir do Dudu Antes dele spawnar? Não, tá É impossível É, não tem como, né? Sai Vai, abre a porta Não faz, galera Foz Ai, tudo pra vocês É impossível Fugir do Dudu É impossível A gente tem que concordar, né, galera? Que fugir do Dudu É uma coisa Nós fugimos lá no meu vídeo, lembra? Jô Ah, é verdade Nós conseguimos Olha, a Mimi é muito bonitinha Vai Quero ver Me dá um tiro, Jô Ah, eu quero ver ela de perto Vai, vai Ai, Mimí Olha só o fuchinho dela É naquela do mal Imagina se ela fosse do bem Mas ela vai virar do bem ainda Acredita, Dudu Sério? O Mr. Potato Hash vai ser ser otário Ela tomou a poção do mal Mas ela ainda vai ser do Corre, Biano O senhor Batata A senhora Batata Nem pense nisso, Jô Gamer O João Batata da filosofia Vão morrer Sabe o que é mais engraçado? O Dudu tá com medo de mim Eu nem tenho bala na arma, velho Não é mesmo? O Dudu fugindo de mim Eu nem tinha bala Beleza, Dudu Tamo junto É, Dudu A pessoa tá armada Eu tô com a chave azul Serve pra alguma coisa? Tipo, a paraca tem ela Lá em cima, Biano Pra ir pro sul Ele rimou porque ele é bobo Uou Headshot Tu me dá um tirou 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 Peidou no forno Tu me dá um tirou 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 Laranja não foi não Laranja não foi não É, a laranja não foi eu Claro, eu não consigo nem me mexer direito Foi isso que eu falei Ó, Ju Nossa, de novo, Ju Meu amigo, o Jô tá judiando, hein Que tadinho do meu Duduzinho Eu tô com dó Eu já fiquei parado por um minuto Um minuto parado já Parece que eu tô jogando com a Injinha Maldade, hein, Ju Sai daqui, Ju Sai... Oh Meu, quantos... Meu amigo, tem quantas munição desse jogo? Que é isso, cara? Quantas munição que tem desse jogo? Não sei Tomara que tenha acabado Sai daqui, Ju Sai daqui, Ju Sai daqui, Ju É que eu peço piedade, Ju Piedade, tenha piedade Sai, Dudu A Peppa que tinha medo do play Não, tiraram Agora não dá pra tirar no rato Coitada da Mimi, cara A Mimi só sofreu, hein É que ela não consegue ser má Ela é muito fofinha Oi, Dudu Tudo bem, meu amor Vamos conversar? É a minha única opção que eu tenho Dudu, não é culpa minha É tudo culpa do Jô Você tem que conversar com ele, filho Vai lá, Ziz Cadê o Jô? Eu confio Pode conversar Ah, não Não Sir Victor! Sir Victor! Corre, Dudu Corre, Dudu Ok, me tira daqui Corre, Dudu Por que eu? A pig mutilada Por que eu? Um minuto e quarenta Ei, Dudu Eu vou empurrar a Zizy pra você, Dudu Vai lá pra baixo, Zizy Sai daqui, Zizy Deixa meu Dudu em paz, Zizy Tá, vou sair de perto do Dudu Sai! Ai, corre, Tuzum Jô! Não, Jô! Não! Jô, não! Sério que você tem munição, Jô? É, mas e vai que a gente não consegue fugir, vamos guardar Não, atira no rato, atira no rato, eu não consigo passar Atira no rato Mano, mano, mano Ih, vai ter que gastar no rato, Jô Cuidado, se você achou Eu tô brincando, tem uma balada não, acabou, só tem três filhos Mas você viu, eu só mostrei pro Dudu, ele saiu correndo Já, já tá arisco, né, Dudu? Uhum Tanto de tiro que o Dudu levou, coitado Eu tô com a chave vermelha, ela serve pra alguma coisa ainda? A gente tem que pegar uma moeda, Bino Tá Aonde que tá essa moeda? Ai, como? Ué? Eu vi isso Eu vi isso Matei agora Não O Dudu passou por dentro do Vitozum e não matou E eu tava em primeira pessoa ainda Meu amigo Ai, não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Fica parado Não, 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 para Sai daqui, palhaço Sai daqui, palhaço Sai, palhaço Cadê? Quem é que tá com o espelho? Me deixa em paz Ai, ai, Dudu Para Cerca ele, palhaço Tudo, vamos conversar Nós podemos ser amigos Jô, não, Jô, não Não, não Jô, não Jô, não O Jô não sabe brincar, né, Dudu A gente nunca vai conseguir sair daqui, você sabia? Por quê? Porque o rato tá cobrindo o que a gente precisa Então, e não tem como passar por ele Um vai ter que morrer Um vai ter que morrer E o outro passar Quem é que tá com a chave de boca? Eu acho que é o Vitor Zum que tá com a chave de boca Quer dizer, era o Vitor Zum que tava Ah, Dudu Que gosto Gostou, papai Gostou, não gostei nem um pouco Olha o Jô, Dudu, cerca ele Eu vou ter que matar o Jô, tá? Essa, gente Essa é minha tarefa O Jô é do Dudu, hein Entenderam? Ninguém mata o Jô, ele é do Dudu Ele tá aqui, Dudu Que é a grande corrida Que susto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vitor Zum, vem comigo Vem comigo Eu e o Silvio que eu tava escondidinho Tava escondidinho Entra aí, passa no rato Se mata pro rato Se mata no rato Se mata, se mata 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 Ô, louco Se mata, se mata Se mata, se mata Peguei Beleza Você sabia que não quis ajudar Se ele tivesse ajudado, nós tínhamos fugido Nossa, mano Eu taquei o meu pé na mesa Pelo menos mataram o Jô Tô feliz Meu Deus, que partiu Meu pé tá doendo, mano Eu levei um susto Eu dei uma pesada na mesa aqui Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Não sei o que é esse Júlio Até o final Valeu, tchau Valeu, tchau Valeu, gente Falou, galera